99 pessoas perderam a vida no trânsito de Londrina em 2014. Os dados são do placar da vida realizado pela CMTU. Em 2014, foram registradas 3.917 ocorrências com 4.789 vítimas. 99 morreram, 48 delas motociclistas. Em 2013, o número de acidentes e vítimas foi maior. Foram 4.068 ocorrências com 4.951 vítimas. Mas o número de mortes foi menor que em 2014, com 51 óbitos. De acordo com o relatório da CMTU, no ano passado, o trânsito de Londrina matou 78 homens e 21 mulheres. Os trechos que mais matam são a Avenida Brasília, os trechos rurais e urbanos da PR-445, a 10 de dezembro e a Saúl Eukinde.